Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Diretor musical, trabalha e coletivo, diretor de coreografia, trabalha e coletivo, Thalisa, Catarina de Oliveira e ex-lato da concessão, Loh, Enilson e Vitor, Bram Stoll, primeira banda do Intercolegial, a CISH campeão da gama pela Associação Minibamba no ano de 2012, a primeira a ser campeão em que a colegial foi desempenhada no ano de 2013, atualmente foi em 2019, campeão internacional em Sergipe, Lissagem, adeus em Sergipe, Cico em Sergipe, Josia, Eterno em nossos corações, lembra? As batalhas vão, e vão, e vêm, mas os meus guerreiros são a terra, agradecimento, adeus, sempre, aos pais pelo apoio, e aos meus, são nossos alunos, os direitos que valem, nada seria possível, para vocês, para vocês, eu estou aqui, show! E o momento, a pessoa não pode parar, viu que era! E o momento, a pessoa não pode parar, viu que era! E o momento, a pessoa não pode parar, viu que era! E o momento, a pessoa não pode parar, viu que era! E o momento, a pessoa não pode parar, viu que era! E o momento, a pessoa não pode parar, viu que era! E o momento, a pessoa não pode parar, viu que era! Vamos lá. 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 Vamos lá.